Acesse no YouTube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Então vem assim ó Malvada na cama ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu vulgo e só mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca valgada Te olhando de cansa caralho Safada puxando o cabelo assim, fico molhada Chamo no teu fogo, sussurra, não pare Tá por cima da maca valgada Te olhando de cansa caralho Safada puxando o cabelo assim, fico molhada Chamo no teu fogo, sussurra, não pare Bebete, não para Minha raia é gostoso, não para Me soca de novo, não para Não para, não para Chamo no teu fogo, sussurra, não pare Fogo sussurra, não pare Fogo sussurra, não pare Malvada na cama ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu vulgo e só mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valdada Te olhando de cansa, caralho Safada, puxa meu cabelo Assim fico molhado Já a mão no teu fogo, sussurro não Vai, vai, vai Vou sentar por cima da maca, valdada Te olhando de cansa, caralho Safada, puxa meu cabelo Assim fico molhado Já a mão no teu fogo, sussurro não Parem, TBT Não para, bem arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Já a mão no teu fogo, sussurro não Não para, ou sussurro não para Ou sussurro não para, ou sussurro não para É o Mike Que swing é esse aí hein papai Vem assim ó Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Fica toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar ela Eu sou o seu gostoso Depois que eu peguei ela Só sentou pra criminoso Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, 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 bota Quando eu quiser Vestima quando eu mandar Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu quiser Vestima quando eu mandar Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu quiser Vestima quando eu mandar Vai, vai, vai Bota pra tocar no paredão Aí vai Então vem Ó, olha o balanço Olha o balanço Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Fica toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar ela Eu sou o seu gostoso Depois que eu peguei ela Só sentou pra criminoso Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu quiser Vem, mulher, vem Vestima quando eu mandar Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu quiser Vestima quando eu mandar Calma, mãe, defagar Eu relaxo que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu quiser Vestima quando eu mandar Vai, vai Vai, vai Bota pra tocar no paredão aí, vai Então vem Ó, olha o balanço Mundo da farra Mundo da farra É o Mike Tá ligado, né? Fala baixo que hoje é tudo no sigilo Ela é de fora, veio pro nordeste Colou em João Pessoa pra sentar pra cafajeste O pai tá bonitão e envolvido Corrente de prata e no pulso maciço Toda noite ela quer se envolver comigo Manda foto no Instagram Hoje é tudo no sigilo, jeito de universitária De santa não tem nada, de dia tá estudando, de noite senta e não para Em cima da cama ela sentando é um absurdo Sabe o que ela é? Acompanhante de luxo e na saída do motel Olha só o que ela disse E aí, Bê, vai fazer o pix? Eu faço o pix só com uma condição, tá ligado? Vou te levar pra minha casa e te mostrar A chapa é quente Então vai ficar de quatro que eu te boto diferente A socada é bem gostosa de um jeito irreverente Pode viver com a novinha, vou colocar a chapa quente Então faz a posição que a socada é saliente É colocada envolvente, só botada saliente É colocada envolvente, só botada saliente É colocada envolvente, só botada saliente Mundo da faca, mundo da faca Só botada saliente, 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 saliente É o Mike, tá ligado, né? Fala baixo que hoje é tudo no sigilo Ela é de fora, veio pro Nordeste Colou em João Pessoa pra sentar pra Cafajeste O pai tá bonitão e envolvido Corrente de prata e no pulso maciço Toda noite ela quer se envolver comigo Manda foto no Instagram Hoje é tudo no sigilo, jeito de universitária De santa não tem nada, de dia tá estudando De noite senta e não para Em cima da cama ela secando é um absurdo Sabe o que ela é? Acompanhante de luxo e na saída do motel Olha só o que ela disse E aí, vem, vai fazer o pix? Eu faço o pix só com uma condição, tá ligado? Vou te levar pra minha casa e te aboscar a chapeete Então vai ficar de quatro que eu te boto diferente A socada é bem gostosa de um jeito irreverente Pode viver com a novinha, vou colocar a chapea quente Então faz a posição que a socada é saliente É colocada envolvente Só botada saliente É colocada envolvente É colocada envolvente Mundo da farra Mundo da farra! Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa, perigoso, faz almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende Mundo da farra! Mundo da farra! Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Pra viajar tem que passar por lá Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Não vai chover hoje Mas de onde vem tanto raio É o Mike Pikachu na voz Ai mãe Eita No grupo do WhatsApp Tá rolando um comentário Um atal de farinha Que deixa o cara travado Tem de 20, tem de 30, de 40 e de 50 Me diz aí novinha Qual desses tu aguenta? Tem de 20, tem de 30, de 40 e de 50 Me diz aí novinha Qual desses tu aguenta? Lombra é mata Eu dei um raio Eu dei um raio Parecia tempestade Que doideira do caralho Eu dei um raio Fiquei travado Tava vendo o Michael Jackson Também é bica amargo Eu dei um raio Eu dei um raio Parecia tempestade Que doideira do caralho Eu dei um raio Fiquei travado Tava vendo o Michael Jackson Também é bica amargo Meu irmão Mundo da farra 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 Travou geral No grupo do WhatsApp Tá rolando um comentário Um atal de farinha Que deixa o cara travado Tem de 20, tem de 30, de 40 e de 50 Me diz aí novinha Qual desses tu aguenta? Tem de 20, tem de 30, de 40 e de 50 Me diz aí novinha Qual desses tu aguenta? Aí divide pra nós dois, tá ligando? Eu dei um raio Eu dei um raio Parecia tempestade Que doideira do caralho Eu dei um raio Fiquei travado Tava vendo o Michael Jackson Também é bica amargo Eu dei um raio Eu dei um raio Parecia tempestade Que doideira do caralho Eu dei um raio Fiquei travado Tava vendo o Michael Jackson Também é bica amargo Mundo da farra Mundo da farra É o Mike Tá ligado, né? Vem no swing Vem no swing Té espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e lado Por cima Por baixo Gemendo baixinho Com amor E com carinho Faz o Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Joga pra cima Vai Que swing é esse aí, papai? É o Mike Vem no chup Pé espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e lado Por cima Por baixo Gemendo baixinho Com amor E com carinho Faz o Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Joga pra cima, vai Que swing é esse aí, papai? É o Mike Pikachu na voz Ai, mãe Mundo da farra Mundo da farra É o Mike Pikachu na voz Eu tava quietinho, hein? Morena do rabetão Gosta do grave no som Na frente do paredão Ela faz o negócio bom Onde tem som automotivo Tá quicando esse rabão Que nem feita a safadinha Vai jogar o bumbum no chão Fala Minha gostosa Belo bundão Tua mão na joelhinha E dança Opa no chão Opa no chão Já para que tá No toque da situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá No toque da situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá No toque da situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá No toque da situação Opa no chão Opa no chão, morena do rabeitão Gosta do grave no som Na frente do paredão Ela faz o negócio bom Onde tem som automotivo Tá quicando esse rabão Que nem feita a safadinha Vai jogar o bumbum no chão A memória é minha Morena gostosa Pelo bumbum Na mão, nas joelhinhas Opa no chão Opa no chão Já para que tá Opa que tá situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá Opa que tá situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá Opa que tá situação Opa no chão Opa no chão Já para que tá Opa que tá situação Opa no chão Opa no chão É o Pedro Nubit, tá vida Mundo da farra Mundo da farra Aê Pedro Nubit, roda pra ela É o Mike Pikachu na voz Ai mãe Vem assim ó Revoada todo dia Quero viver um tempo disso Fui um menino de casa Mas foi mó tempo perdido Por isso que eu tô de um jeito Que as BB aprova De carrão do ano Nos traje fumando droga Final de semana Nós trava todas as casas Bailindo o TBT Cê sabe o chicota estrala Nós que para tudão Na leste as BB afirma Que nós tá comandando A noite da putaria O Mike Pikachu Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote e tropa do cartão clonado Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote e tropa do cartão clonado Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta vai Safadinha Quica, quica pra quadrilha Louca de lança Dropada de balinha Joga aqui pro Mike Sua vadia Ela quer se envolver com os cria da favela Sabe que nós deixa forte Que nós não ramela O papo foi dado Então vê se não se ilude comigo Tu tem prazer Mas vê se não gostou Senta vai Safadinha Quica, quica pra quadrilha Louca de lança Dropada de balinha Joga aqui pro Mike Sua vadia Senta vai Safadinha Quica, quica pra quadrilha Sua danada Louca de lança Dropada de balinha Joga aqui pro Mike Sua vadia Vai Toma É o Mike Mundo da Farra Mundo da Farra Rafaela Santos A favorita Eu Mike Pikachu na voz Ela levanta e me diz Meu amor, já vou E sem drama peço um beijo E digo que tá bom Mas no fundo meu coração grita Fica aqui Eu detesto quando ela sai de perto de mim É que só ela traz brilho no meu olhar É que só ela me dá asas pra voar E quando ele tá comigo Eu me sinto mais vivo Mas quando ela vai embora A tristeza mora Eu sei se é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto como um menino desprotegido Eu não sei se é fanatismo Mas com um segundo hoje de ti Me sinto louca Volta a luz dos teus carinhos Meus teus abraços E aí Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Eu não sei se é fanatismo Eu não sei se é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto como um Como um menino desprotegido Eu não sei se é fanatismo Eu não sei se é fanatismo Eu não sei se é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto louca Volta a luz dos teus carinhos Dos teus abraços E aí Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Se eu te ter aqui Porque estás longe de mim Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Se eu te ter aqui Porque estás longe de mim Meu coração grita Meu coração grita Se eu te ter aqui Sei se é fanatismo Porque estás longe de mim Meu coração grita Meu coração grita Ela louca de balinha, dançando só de calcinha, hoje eu vou te botar Garota da boca de mel, tu quer sentar Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Sexta-feira com as malvadas, não quero saber de nada, porcaria vai rolar Ela louca de balinha, dançando só de calcinha, hoje eu vou te botar Garota da boca de mel, tu quer sentar Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma É culpado na cena Perversa tá com ciúmes, ô amor, para de briga Quem divide o boy com a outra, isso sim que é amiga Deixa de ser gulosa, tem piro pra todo mundo Vem uma de cada vez, hoje vai ter voo com voo Que tu sabe que o pai aqui faz um sexo absurdo Quem divide e multiplica, não tô entendendo o motivo dessa briga Tem piro pra tu, tem piro pra tuas amiga Vem no vucu, vucu, hoje a cena é proibida Quem divide e multiplica, não tô entendendo o motivo dessa briga Tem piro pra tu, tem piro pra tuas amiga Culpado na cena, hoje é cena proibida Quem divide e multiplica, não tô entendendo o motivo dessa briga Tem piro pra tu, tem piro pra tuas amiga Hoje a cena é louca, hoje é cena proibida A vida toda eu queria ser feliz Tem cara que só me deixava infeliz Pegava minhas amigas, pegava minhas amigas falso e vinha de lorota E eu por vingança, cê não tá fazendo falta Mais na minha casa, mais na minha casa Sabe seus amigos, vem me buscar na quebrada Eu tomo, tomo pirocada Eu tomo pirocada Sabe seus amigos, tá colando na minha casa Eu tomo, tomo pirocada, viu Tomo pirocada A melhor vingança é que eu machuco, ele não larga Tomo, tomo pirocada Tomo pirocada A melhor vingança é que eu machuco, mas não marga Fica assistindo, dá pra seus amigos aí, vai Aê Pedro Nubit, manda pra elas Mundo da farra Mundo da farra Eu conheci essa novinha na festa Do paredão Tava louca de balinha Só jogando o rabetão Ela entrou no meu celtinha Foi só love gostosinho E a sentada que ela deu Ah, matou o parinho Quando escuto esse som Eu lembro logo é da danada Quando escuto esse som Lembro logo é da malvada In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have The love we share This is what we're waiting for And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have The dreams we have The love we share This is what we're waiting for Eu conheci essa novinha na festa do paredão Tava louca de balinha Tava louca de balinha Tava louca de balinha Só jogando o rabetão Ela entrou no meu celtinha Foi só love gostosinho E a sentada que ela deu E a sentada que ela deu E a sentada que ela deu Tava louca de balinha na festa do paredão E a sentada que ela deu 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 É o meu pai Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição E chegada de balinha ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados Tá achando que não vê Ela joga essa rap e tá puzigando E a sentada que ela deu 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 Ela flexiona checa Ela flexiona checa Cai de perna aberta Cai de perna aberta Ela flexiona checa Ela flexiona checa Flexiona checa Ela flexiona checa Ela flexiona checa Ela flexiona checa Cai de perna aberta Cai de perna aberta Cai de perna aberta Queiga! Ele explora Olha! Bebaless! Ele explora Aí já foi hein fi Tchau